Beleza, uma boiadinha aí, tratada no Capiáçu, 57 dias de trato, como é que tá? Será que tá gorda? Tocurinha? Outro boião grande aí, como é que come com vontade? Vamos lá ver os outros. Tem que tá empurrando pra sair da frente, então não sai não. Olha a traseira dos boi aí, como é que tá? Tá gorda. Capãozinho. Vamos com vontade também. Tchau.